Bom dia, meninas! Vamos continuar com a história de Abigail. Ai, amadas, eu fiquei encantada. O senhor já tinha pedido já uns 15 dias pra me estudar essa história de Abigail. Eu falei porque eu tava lá, trabalhando e tudo, não tinha tempo. Mas eu tirei um tempinho essa semana e vamos que vamos. E uma coisa que eu escrevi aqui, que depois de tudo aquilo, né? Que a Abigail se humilhou, que o Abigail pediu perdão, né? Que falou que a culpa era dela, amadas. Ela não falou, ai, a culpa é dele. Ai, ninguém viu o que ele fez, o meu marido fez. O meu marido, sabe, sem juízo. Não, ela não falou nada disso. Amadas, pare, pare, em nome de Jesus, de culpar o seu marido. Pare de culpar alguém que, porque você tá assim. Ai, eu estou assim por causa do meu chefe. Ai, eu estou assim por causa do meu marido. Eu estou assim por causa da minha cunhada. Eu estou assim por causa da minha sogra. Pare, em nome de Jesus. Eu errei, senhor. Se eu não errei, eu peço perdão e me ensina e me capacita. É uma coisa que eu coloquei aqui. Só encontra a força, tá bem assim que eu escrevi. A força que você só encontra na humildade. Tem força, amada. Tem coisas que você só vai encontrar quando você se humilhar. Só na humildade que a gente encontra a força, amada. Não é na soberba, não. Não é na soberba. Não é eu. Ai, ninguém viu o que eu passei. Há 20 anos atrás, amada. Tem misericórdia, senhor. Sabe? Ai, sabe. Tudo justifica. Ai, ele fez isso. Ele fez isso. Mas você não sabe o que eu sofri. O que Jesus sofreu? Ninguém vê, não. Por nada. Por mim, por você. Porque ele não tinha pecado. Mas ele pagou o preço por mim e por você. E a gente não quer pagar o preço também? Ai, amados. Então, me chamou a atenção. Ai, como passa rápido a hora. Daqui a pouco, amada. A gente grava mais um. Em nome de Jesus. Um beijo. Tenha um bom dia.